A questão desse reajuste para os professores da educação básica havia-se impedido de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal e a quem pertence a caneta VIC para assinar o reajuste. E decidimos, então, pelo 33%. Boa tarde, Maringá. Nós falamos ao vivo do Auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo a primeira reunião dos prefeitos da MUSEP. Eu estou com o prefeito Moacir Olivatti, de Nova Esperança. E hoje, um dos temas da pauta da MUSEP é o piso salarial dos professores a nível municipal. O que está acontecendo? No dia 28 de janeiro, o governo federal anunciou um reajuste de 33,24% para o piso do magistério a nível municipal. O prefeito Olivatti falava que, justamente, a questão é onde encontrar recursos. O governo federal teria que indicar recursos para que os municípios pudessem honrar. É isso, né, prefeito? Exatamente. Nós, prefeitos, nós estamos discutindo por quê? Os municípios brasileiros, a maioria não tem aonde tirar porte para pagar esse reajuste salarial. Nós temos, no nosso município, em torno de mil funcionários. Tem uma boa parte que são professores e os demais funcionários... Mais de 200 deles? Mais de 200 professores. Então, o que acontece? A gente vem cumprindo as duras penas, todos esses reajustes que tem. Não sou contra salário digno para ninguém e nem sou contra direitos. Eu jamais discuto isso. O que o governo federal não pode fazer com os municípios é obrigar os municípios a descumprir a lei de responsabilidade fiscal, que você vai ser penalizado pelo tribunal depois. As suas contas não vão fechar. Então, o governo federal, quando toma uma atitude dessa, ele tem que trazer para os prefeitos a fonte de receita. Ele tem direito de fazer reajuste dos ACS, dos professores, porque ele faz aporte. Mas o nosso município já teve um déficit de 4 milhões no Fundeb. E com esse reajuste, o rombo vai ser muito maior. E aí, afeta toda a população. Outra coisa, que os prefeitos não podem deixar estourar o índice da folha de pagamento. Porque se ele deixar estourar isso aí, ele vai perder a certidão do município e vai perder também o repasse de recursos de várias áreas para o município, que é benefício para toda a população da cidade. E eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu vou ter que descumprir o quê? Ou eu descumpro a lei federal, ou eu descumpro a lei que tem aqui, que rege na nossa prestação de conta, que é o tribunal de conta. E também a responsabilidade fiscal. Eu vou ficar respondendo isso aí a vida inteira depois. O Fato Maringá volta a falar aqui da reunião mensal da Amozep, agora com o presidente Fernando Brambila. Uma reunião que durou a tarde toda, para discutir dois assuntos que eram as pautas. Uma questão do reajuste salarial dos professores do magistério, que é um reajuste que vem do governo federal. E uma segunda pauta, que era a questão dos projetos de engenharia ambiental. Então, explica para nós como que foram os ares que se respirou aqui no auditório Helio Moreira hoje. Olha, foi uma reunião muito boa, né? Apenas duas pautas, mas ficamos aqui três horas em reunião, né? Então, a gente vê que é um assunto realmente importante. A questão do salário, o reajuste salarial dos professores, né? Nós seguimos ainda a orientação da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, da MP, que é a Associação dos Municípios do Paraná, que nós ainda não podemos aplicar o reajuste que o governo federal vem anunciando, de 33,24, porque lá em 2008, quando foi feita a lei do Fundeb, previa-se a forma desse reajuste anual. Em 2021, o governo editou uma nova lei, e por um erro, uma falha, ele revogou a lei de 2008, e na nova lei ele não previu a forma do reajuste. Então, nós ficamos impedidos de aplicar, nós não temos a obrigatoriedade enquanto não vier uma lei federal. Eu acho que o meu município e os demais são todos iguais, né? Um está um pouco melhor, outro um pouco pior, mas a realidade é que todos os prefeitos querem pagar o que é de direito dos professores, porém, nós queremos estar embasados em lei, para a gente estar podendo fazer essas exposições, até para depois a gente não ter problema com a justiça, promotoria pública e tribunal de contas. Então, o que nós queremos hoje é garantia de uma lei que a gente possa pagar esse piso salarial para os professores. O senhor argumentava, só um minutinho, o senhor argumentava que esse dinheiro vem do governo federal, né? Mas não tem como dar continuidade na carreira desses profissionais. Como que funciona? Esse dinheiro chega aos cofres do município? Ele chega aos cofres do município. Uma das coisas boas desse projeto é que ele chega nos cofres do município. A dificuldade é que alguns prefeitos estão com a folha de pagamento praticamente estourada. Então, ele tem essa dificuldade. Se ele pagar integralmente, o que vai acontecer com ele? Ele vai inserir na lei de responsabilidade fiscal. Vai ultrapassar. Então, alguns têm alguma dificuldade nisso aí. E aí a gente está vendo como que a gente resolve. Na verdade, o aumento não é 33%. É que alguns prefeitos têm que pagar o piso. Eu sou a favor de nós pagar o piso. E é isso que a gente vai estar vendo no nosso município para fazer o efetivo pagamento. O Pato Marinho é aqui do auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo a reunião mensal da Amozep. Nós estamos agora com o prefeito de ângulo, Rogério Bernardo. Qual é a real situação para o município de ângulo? Uma das pautas que se discute hoje aqui é a questão do aumento salarial para os professores dos municípios. Mas a gente sabe que esse aumento vem, uma proposta que vem do governo federal, mas que não é uma realidade para todos os municípios. Porque isso pode, na verdade, arrebentar com a folha de pagamento. Qual é a situação real de ângulo? Não, sim. Eu acredito que, sim, que ângulo... Eu já estou assegurando o piso dos professores. Então, isso a gente já vamos assegurar. O governo, ele garante esse piso, né? Só que ele não garante a carreira do servidor. Ele não garante a carreira do professor. Então, veja bem, todos os municípios possuem um plano de carreira. E a maioria desses profissionais hoje já não estão mais no piso. Muitos já têm graduação, pós-graduação, doutorado e assim por diante. Então, o que é a discussão que a Mosep quer? A gente quer que o governo garanta o recurso para também nós garantirmos a carreira desses professores. Aí, sim, nós temos condições de aplicar o índice em cima do plano de carreira deles. Porque, caso o governo federal não garanta esse repasso, nós não temos como garantir 33, 40, 10, 20 ou 50. Ninguém sabe ainda. Pode ser feito. O município poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o temor, né? E sem contar que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal e que muitos municípios já estão com o gasto de pessoal no limite. No limite prudencial. No limite prudencial. E isso também é um ponto que interfere em reajustes salariais. Então, acredito que o momento agora é de discutir com o governo federal, de a gente procurar caminhos melhores para que a gente possa valorizar ainda mais, claro, a nossa classe de professores. Tá certo. Muito obrigada. Nós agradecemos sempre a participação do prefeito de ângulo, Lidia Anicioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.